Eu tenho vontade de ter experiência de zero gravidade, mas poderia ser, não precisa, é, então. Tem o Comet Vomit, que chama. Oi? É o avião, é o avião do vômito. Você vai lá nos Estados Unidos, você paga um X lá, nem sei quanto que tá, mas não é tão caro, não é absurdo não. E ele começa a fazer o avião, você entra no avião, ele não tem poltrona, não tem nada, ele é todo revestido e ele começa a fazer parábolas. E em cada parábola que ele faz, ele vai imitando gravidade de algum lugar. Então ele começa assim, a gravidade de Marte, ela é 38% da Terra. Então o piloto fala, agora gravidade de Marte, aí ele faz uma parábola. Aí você dá uma flutuadinha de leve. Agora gravidade da Lua, aí agora gravidade zero. Aí ele faz e você fica voando. Só que aí o apelido do avião é Comet Vomit. Porque você vai passar mal com certeza. Vai passar mal com certeza, exatamente. Mas essa experiência tem aqui, facinho. Muita gente vai. Eu tô ainda calculando o avião. Mas dizem que quando é uma primeira vez, assim, o cara não vai até a gravidade zero, não. Entendeu? Esse avião, ele é usado pra treinar astronauta. Os astronautas treinam nele. Então assim, se você monta uma equipe lá e fala, cara, vamos ficar só na gravidade de Marte ali. Essa aí falam que é tranquilo. Pra mim não, viu pessoal? Mas quem vai, fala que é super tranquilo. Não, então, mas ainda assim é voo, né? É voo. Você sai no avião e... Não, então, eu quero assim, entra aqui nessa sala. Ah! Entendeu? Em segurança plena e absoluta. Nem o avião eu não confio. Ah, entendi. Já é demais pra mim, entendeu? Tipo, entra aqui nessa sala, a gente vai tirar todo o ar. Essas brincadeiras de shopping, de que fala assim, aqui, nessa cápsula, zero gravidade. É isso, é isso que eu... Não, em segurança absoluta, que hora que eu falar, chega, eu desço, em três segundos eu acabo a brincadeira, entendeu? Entendi. Tchau, tchau.